Sergei Pavlovich vs Kirstys Blades no UFC Vegas 71 Meu amigo, o que foi isso? Mais um atropelo deste gigante urso polar, Russo Pavlovich Nós temos um bocado de coisas para analisar aqui Em primeiro lugar, vamos analisar a nossa primeira resposta quando a gente assistiu a luta ao vivo Eu fiz uma live de reação dessa luta, assisti ao vivo com a galera do meu canal E olha só o que eu falei Jamais engajar em nenhuma trocação, o Russo agora no primeiro round Antes da luta começar, eu joguei para a galera o que o Blades provavelmente iria fazer O que iria rodar, rodar, fintar, bater, sair O que ele faz muito bem quando ele quer Essa era uma opção e a outra é que ele poderia tentar logo uma queda Deixar esse primeiro round passar e ele levar essa luta mais para o final Onde ele teria mais vantagem Porque aí com certeza o Pavlovich já não teria tanta força e velocidade Para colocar esses golpes matadores E o Blades estaria dentro da sua realidade Poderia até buscar um nocaute também Fazendo o seu jogo de alternar a trocação com queda Porque ele faz muito bem Olha só em algumas lutas como contra o Cigano Ou o Wolverine que com essa finta e movimentação Ele coloca muita imprevisibilidade Nesses momentos ele não para de se mexer um segundo Se eu mandar isso é a sua arma principal que são as quedas E aí o Blades se torna um alvo difícil de ser atingido E um cara imprevisível A gente não sabe se ele vai dar um direto Ou ele vai entrar numa queda Mas aí o primeiro round começou Como assim? O Russo é corredor de 100 metros E o Blades é maratonista Tá, não maratonista Que correr 42km com 120kg é complicado Mais uma meia maratona, vai Só para a gente fazer essa analogia É como se um corredor de longa distância Quisesse disputar 100 metros rasos com a Zion Bolt Ou seja, o Blades quis trocar porrada com o porradeiro Só que aí revendo a luta Eu tenho uma outra percepção do que aconteceu Que o Blades realmente pode ter vindo com essa estratégia Justamente de levar a luta para os rounds finais De deixar o primeiro round passar E não arriscar com o Pavlovich Só que o Russo simplesmente não deixou E frustrou completamente essa estratégia E agora vamos ver como é que ele fez isso Pressionando Andando para frente E não dando um passo para trás O Blades até respondeu com alguns diretos De encontro muito fortes Que era para derrubar elefante Mas o Russo não recuou Não deu espaço Só que para o Blades entrar em queda Ele precisa de espaço Ele precisa estar no ataque Colocando o adversário para recuar E assim ele consegue entrar com eficiência Só que isso não foi possível Veja como ele finta, cisca, simula Dizendo Cara, vai para trás Porque eu preciso você recuando Para poder entrar Só que o Russo é igual o Brock Lesnar Com técnica, cara Muito grande É uma parede que não anda para trás E essa tentativa do Blades De impor o seu jogo De fazer o adversário andar para trás Não foi só uma vez Foram algumas vezes Durante esse breve combate E aí quando o Blades viu Que não tinha jeito de Colocar o Russo para andar para trás Ele precisou entrar nas pernas Mesmo recuando Mesmo sem espaço E foi defendido Principalmente porque Depois de ter trocado Alguns golpes fortes com o Russo O Blades já não estava Com a velocidade e o timing 100% Só que o Blades mesmo Tendo que fazer o plano B Que era trocar a porrada com o Russo Ele veio bem treinado para isso Olha só como ele oferece perigo Para o Pavlovich Encaixando esses contra-golpes De direita No lance seguinte O americano joga mais um diretaço Só que agora de encontro Então o americano Acabou usando as suas armas Como pôde Por exemplo Nesse lance aqui Pavlovich achou que poderia vir uma queda Pois o ataque interior Foi um cruzado Mais jab Que deu uma balada no Blades Então ele jogou um upper Mas não veio um ataque nas pernas E sim um golpe reto no rosto Foi um jab Porque é o que deu tempo de soltar Não deu espaço para o Blades Jogar um direto avançando Esse sim é muito pesado E causa mais dano Como ele já causou em outros atletas Só que o jab Na defensiva E o direto também Mesmo que no contra-golpe Mas meio que recuando Não tem a mesma capacidade De nocautear Pelo menos não Sergei Pavlovich Então a gente vê que não foi Um erro de estratégia do Blades Ou uma decisão errada Não vou trocar com esse cara aqui É que na verdade O Pavlovich que anulou Esse jogo do Blades O rosto é uma máquina de bater A gente conhece ele mais Por essa luta Porque foi a primeira luta principal Que ele faz dentro do UFC Mas ele já Tritura adversários assim Faz muito tempo Primeiro que o jab do cara É um tiro né Já é capaz de Nocautear só com esse golpe E completando o arsenal de golpes Do Pavlovich Temos esse uppercut E temos o overhand Esse cruzado de direita Por cima Só que é interessante analisar Que esse overhand Não é geralmente O que nocauteia Mas é o golpe Que abre caminho Para o jab E também para o uppercut Olha só O primeiro golpe do Pavlovich Foi um overhand de direita Que foi bloqueado Pegou no ombro do Blades Ele já sentindo a paulada Já jogou o alerta Para esse golpe Só que abriu espaço Para ele conectar um jab Que já jogou o Blades Para trás Então esse golpe Que todo mundo espera Como o mais perigoso Do Russo Se não conectar na cabeça Acaba fazendo outro papel importante Que é abrir espaço Para outros golpes E aí tem mais uma outra sacada Que complicou bastante A vida do Blades Que é Toda vez que o Pavlovich Desfere um desses golpes Ele baixa o nível rapidamente E aí sim Desfere esse golpe Olha Ele baixa o nível Desfere um upper Ou baixa o nível E volta com o overhand E o que tem a ver Baixar o nível Pelo menos 3 benefícios Que o Sergei Pavlovich Utilizou nessa luta Pega mais impulso Nos golpes Dando mais pressão Serve como uma finta E deixando qualquer um Desses golpes imprevisíveis E serve também Como uma preparação Para a defesa de queda Falando um pouquinho Como uma finta Imagina Depois que o adversário Já experimentou a pegada De tanto upper Ou tanto overhand Ele precisa se defender Dos dois Porque os dois Nocauteio Mas essa mudança de nível Toda vez que o Russo Vai desferir um desses golpes Que atinge lugares Completamente diferentes Na cabeça O adversário fica perdidinho Sem saber qual golpe virá Ele abaixou E agora Será que vem o golpe por cima Ou um golpe por baixo E claro Isso é a velocidade Mais rápida que o pensamento Algo muito mais Pelo reflexo E o nosso reflexo Geralmente diz Se o cara abaixou Eu vou baixar também Então ele toma um golpe por baixo E o Pavlovich É muito bom Em mesclar esses dois golpes Assim como o Blades É excelente nessa questão De fazer a finta De entrada e queda Ou jogar um direto O Pavlovich Ele consegue alternar Esses dois Upper com overhand E aí combinado Com esse jab Que já é o suficiente Para abalar o adversário Aí lascou a vida Dos pesados Olha só um exemplo legal Vendo a luta do Blades Contra o Alexei Olenik O ucraniano Fez parecido com o Pavlovich Colocando um upper avançando Fazendo o Blades recuar Show Só que agora O Olenik avança Apenas com jab Então o Blades Baixa o nível E entra em queda E derruba Mas veja a diferença Dessa posição Com o Pavlovich Sempre quando ele está Nessa distância Ele faz esse movimento Ele baixar primeiro Para confundir o Blades Qual golpe vai vir Mas também Para caso o Blades Entre nas pernas O Russo está com Um centro de gravidade Mais baixo Ou seja Mais firme no chão E equilibrado Para defender a queda E aí quando ele joga Ainda um upper de encontro Fica uma defesa perfeita Esse uppercut Também foi determinante Para inibir a entrada Do Blades O Blade sempre nessa E agora Se eu entrar aqui Posso tomar esse uppercut De encontro E esse uppercut ali Num perigo de nocaute O braço desse golpe Ele cria uma barreira Entre o Blades E o quadril do Russo Por isso que eu digo Que o Sergei Pavlovich É o Brock Lesnar Com duas diferenças Tem muita técnica Na trocação E é um grandão Que parece ser Muito gente boa Sempre feliz Sorrindo Jamais fala mal De alguém E para mim Isso torna ainda mais Assustador É meu amigo Hoje eu participei Do podcast do sexto round Junto com o André E o Renato E nós fizemos a previsão De quem poderia estar Com o cinturão dos pesados Em meados de 2014 E olha Foi quase unânime Sergei Pavlovich Na cabeça É isso turma Se gostaram Jebe pesadão no like Compartilhe esse vídeo Para quem gosta De análise de luta E a gente se fala No próximo vídeo Valeu E aí